Toda criação é intuitiva, mesmo a mais racional, ela é intuitiva. São possibilidades, hipóteses que o ser humano levanta intuitivamente, quer dizer, instantaneamente, espontaneamente. E depois, na arte, evidentemente, a verificação se dá através da própria obra. Na ciência, se dá através de hipóteses que poderão ser refeitas ou reanalisadas por outros cientistas, para confirmar se são válidas ou não. Quando você está trabalhando, você usa muito da sua... Da intuição, sim. Porque é claro que quanto mais você estuda, quanto mais você sabe artesanalmente, e por experiência, digamos, que você tem a experiência do fazer, tanto melhor você pode intuir. Mas intuir, você está intuindo o tempo todo. Você está intuindo porque, na verdade, você está imaginando certas coisas. E tem que poder imaginar para depois saber, intuir, se aquilo que você imaginou está certo ou está errado. Porque há uma distância muito grande entre a imaginação e o próprio fazer. E a gente avalia o fazer depois de ter realizado um fato físico. Você, veja só, o momento mais importante, o mais difícil na criação artística é o momento de saber terminar uma obra. Quando é que uma obra está terminada? Quando todos os componentes, esses detalhes que eu estava explicando na própria percepção, tudo isso se encaixa numa ordem que é justa, onde tudo se justifica. As coisas, os detalhes de cima, as formas, as cores, as de baixo, tudo se relaciona para um conjunto, não só harmonioso, mas expressivo, que tudo tem realmente valor. Nada é supérfluo, mas também nada falta. Esse momento você não pode programar, você não pode nem prever. Você pode perguntar a um artista, quando é que você vai terminar? Ele vai dizer, não sei, e no momento seguinte ele pode já terminar. Quer dizer, são realmente avaliações que a gente faz o tempo todo, que na arte, evidentemente, se dão no nível da própria linguagem e do próprio conteúdo expressivo, daquilo que a gente quer expressar, mas que na verdade já existem como uma extensão da vida cotidiana. No cotidiano você também está avaliando o tempo todo. Se eu estou conversando com você, eu estou vendo não só o seu olhar, eu estou vendo a sua postura, estou vendo a de outras pessoas, eu estou vendo a hora da tarde, a luz da tarde, tudo isso faz um conjunto que vai se tornar expressivo para mim, que vai me dizer alguma coisa sobre aquilo que a gente está fazendo nesse momento, se está bom, se está certo, se não está certo. Tudo isso, intuitivamente, eu estou sentindo e avaliando também. Desde o início, novamente, volta até para o homem pré-histórico, desde o início você vê uma busca de significados em termos de ordenações. O homem procura ordenar, relacionar de algum modo, para saber qual é o significado, o que significa isso. E quando essas relações, elas têm um sentido, aí é que tem a beleza, é a sua própria verdade. A beleza não é o bonitinho, a beleza é essa verdade mais profunda, essa harmonia interior, essa justeza interior que a gente descobre, por exemplo, nas ordenações da natureza. Essa é uma beleza tão grande e o fato do ser humano ser capaz de criar beleza, ele com isso, ele cria uma dimensão que existe a partir dele, a partir do ser humano. Então, o que eu ia dizer com perspectiva, eu vou voltar logo à perspectiva. A perspectiva em si é uma visão tão lógica, tão racional, tão bonita, mas ela é uma visão estática, ela é uma visão que pressupõe um olhar fixo de um ser humano que está fixo num determinado lugar, que está olhando para um ponto no universo, um ponto no mundo. não é o ser que se movimenta, e certamente não é a visão que nós hoje temos do espaço. A gente sabe, por exemplo, que a mesa é muito sólida, ela tem um tampo sólido, ela tem um pé sólido, mas ao mesmo tempo, mesmo sem ser matemático, físico, a gente sabe que existem incontáveis átomos que estão se movimentando o tempo todo dentro de cada molécula e dentro dos átomos aos elétrons que giram em torno de um próton. Enfim, há um movimento contínuo e que, na verdade, na mesa, nesse espaço real da mesa, não existe perspectiva, não existe uma linha do horizonte, não existe um ponto de fuga, o movimento não vai nesse sentido, o movimento é constante, tudo se interligando com tudo. Então, para o ser humano, hoje em dia... Eu acho que a gente não olha só com os olhos, a gente olha com o ser todo, né? E o que eu diria sobre o Brasil, por exemplo, que eu acho um país extraordinário em muitos sentidos, e sobretudo no sentido artístico. Porque o que distingue as linguagens artísticas, digamos, da filosofia ou da matemática, é a sensualidade dessas linguagens. Você não ouve frequências, você ouve sons, você não vê conceitos de ondas longas, ondas curtas, você vê cores. Essa sensualidade da linguagem, ela... A sensualidade, ela existe no Brasil, nas pessoas, não só na exuberância da natureza, nas pessoas, a flor da pele das pessoas, no convívio, na maneira de se tratar. Isso é uma coisa muito importante, isso é uma coisa muito importante para a visão também. Sentir essa sensualidade, porque a sensualidade é uma parte fundamental das linguagens artísticas. Por que que alguém se apaixona, digamos, pela gravura, ou pela escultura, ou pela poesia, ou pela música? Qual é? Afinal de contas, qual é essa paixão? É pela própria sensualidade da matéria. Você quer se aprofundar nas possibilidades dessa matéria, nessa empatia com a matéria. Então, a beleza para mim e a visão, tudo isso, são coisas que... onde o ser responde com todo o seu ser, com todo o seu ser intelectual, mas também sensível e sensual. o que é legal?